Boas pessoal, daqui é o Marco em mais um vídeo do MF Gaming Hoje com a sequela de um dos melhores jogos indies de sempre Um rook-like muito bom Chamado Spellunky, hoje com Spellunky 2 O Derek Yu já tinha falado sobre este jogo, que é o produtor do jogo Há algum tempo no set of play da Playstation A versão que vos estou a trazer hoje é a versão exatamente da Playstation E dentro de pouco tempo também será a ir a uma versão para PC Vamos então ver aqui um gameplay do jogo Spellunky 2 Bora lá, bora lá Play online é uma das grandes cenas deste jogo Ter um modo online Player Profile Ok, como estão a ver eu ainda não joguei Tem várias cenas online Mas vamos jogar o single player, o adventure Temos a Ana, a Margaret, o Colin, o Rolfi Ah, engraçado Ok, vamos jogar a Ana Filhocão Ok Será que dá para apanhar isto? Aqui dá para mandar uma... Aqui dá para saltar Ok Ok, não temos bombas Temos quatro corações Sim, vamos jogar o meio Feche Ok 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 Oi! Minhairo! Ah, nós podemos trazer isto connosco Ok Nós vamos desbloqueando coisas Ai Deve dar dinheiro que deve dar para Mas vai sempre com a pedra atrás Ok Estão a dizer para eu pôr ali uma boca Deve estar aqui a boca Vem lá Eu me fiz a esteira Me ganhei na tecla Ok 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 Obviamente que aqui o forte do jogo não será a história Não é? Vou tentar me agarrar ali Mas acho que não vou conseguir Ok 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 Primeiro nível completo Ok 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 O que é isso? Ok Olha o carro Ok Passei mais um nível Oi, oi, oi Pô, existe aqui É que os níveis não são iguais Quanto Pô, existe uma grande apoderada Opa Tenho três roupas Pá, eu digo-vos uma coisa Este jogo não é nada fácil Opa Vocês viram Opa 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 Acabou! Aaaaaah! Foz... Aaaaaah! BEST COUGHS Aaaaaah! It's impossible to go with me. Flux,äm. Flux,m... Ooooooh! Está bonito está Chega-me a certa altura Que não dá para cair, ainda não percebi bem Ah, não Já estava ali Ah, não Ok, ok, ok Mas está ali a acabar Ok Ok E não percebi quando é que isto vai morrer Eu ainda não percebi quando é que vamos Morrer Ok O que é isso? 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 O que é isso?